E aí, Leões da Turca! Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste e Zona Oeste Juntos formamos a força da galera! E aí, Zona Norte! Zona Norte chegou! Quem é o bravo aí? Brava que sou eu, por quê? Mandou me chamar, é? Toma, seu atrevido! Tem mais algum bravo aí? Por enquanto, eu aqui sou a Leia! Zona Norte chegou! Zona Norte chegou! É rojão, bomba caseira, quer caô, vai ter caô! Zona Norte chegou! Em cores VAB! E os braços vêm chegando pra fortalecer! Zona Norte chegou! Zona Norte chegou! É rojão, bomba caseira, quer caô, vai ter caô! Zona Norte chegou! Zona Norte chegou! Zona Norte chegou! Zona Norte chegou! Vem com o jardim e acima e o panalto piscina! Marechal que é terrorista, junto com o pico e... Nesse público nervoso, eu apresento o volar! Também tem as goiabeira e os bad boys do PK! Se os gambas bater de frente, alemão eu só lamento! Passa mal com a colônia e a LV do centro! Tufi do Monte Castelo, estraçalha, urubu! Reino encantado, vem com a Tufi do Pirambu! Bela vista tá na área, já formou como papou! Repente Rodo tá ligado, é Tufi do Rodovo! Vila velha já brotou, agora é só correria! Vá dentro de rios, menor malvado lá da Malvina! Tufi do Antônio Pizerra, se liga aí, mané! E se os alemão brotar, bicho, vai voltar de ré! Então vem, essa é a Norte, inferno e vem revoltado! Grafiteiro, jockey, clube, os menores já vem pesado! Parqueilândia, mangueiral, bate de frente pra ver! Pede a rego, a joelha com a Tufi do QC! Chegou o João XXIII, boladão na contenção! Jurema e a calcaia, tipo a veganistão! Vou girar na atividade, aqui é Ser Alphini, Henrique Jorge! Que invade, pronto para destruir! Jacarecanga quer maldade, invadir e sai quebrando! Tufi da cidade oeste, Rio Panamericano! Hoje o São Francisco e a Tufi Genivaú! É o terror dos alemão, de Fernando Urubu! O Riachino Carlito, e aqui não tem perdão! É a Tufi do Metrópole que é disposição! Tufi do Alto do Bonde, e os Cria do Tocantins! Tufi, Cruzeiro e Pombal, e o Pé 100 vai invadir! Tem o Otávio Bonfim, Olavo e Morro do Ouro! É a Tufi Zona Norte, sacudindo o estádio todo! Zona Norte chegou! Zona Norte chegou! É hoje é um bomba caseira, quer caô, vai ter caô! Zona Norte chegou! Tem cores VAB, e os braços vem chegando pra fortalecer! Então Zona Norte chegou! Zona Norte chegou! É rojão, bomba caseira, quer caô, vai ter caô! Zona Norte chegou! Tem cores VAB, e os braços vem chegando pra fortalecer! É o bicho! Zona Norte chegou! Quem é o bravo aí? Brava que sou eu, por quê? Mandou me chamar, é? Toma seu atrevido! Tem mais algum bravo aí? Por enquanto...